Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Michael trazendo mais um detonado dessa vez, Call of Duty Coach, beleza galera? Lembrando a vocês que todos os detonados do canal estão na playlist do próprio canal, do próprio né? Então já deixa aquele like aí, se inscreva e ative as notificações, vamos junto, beleza? Solta a vinheta! Acaba com ele, Superboy! Agora sim, tá na hora das chimichangas! Deixe sua mensagem e tenha um bom dia! Ah, mas que merda! Eu vou fazer isso do jeito antigo, com duas espadas e esforço máximo. Sol na caixa, DJ! Eu já estou fazendo isso há 19 anos, niggas querem me lutar, lutar essas chimichangas! Novo jogo, este jogo será só... Vamos lá, temos o modo recruta normal, casca grossa, veterano, tá normal! Ok, é a primeira vez que eu estou zerando o jogo, beleza? Eram outros tempos, outro inimigo. 60 homens da unidade de elite foram enviados para enfrentar um ataque de 500 soldados. Seu objetivo, manter a força inimiga longe de um hospital e manter seus ocupantes vivos. Três dias, eles defenderam, mas os números do inimigo eram grandes demais. Os 60 viraram 15. Eles não durariam outra noite, e o inimigo sabia disso. Na galada da noite, eles evacuaram o hospital, enviando somente um deles para liderar o caminho. O resto voltou à linha e se posicionaram sobre os corpos dos irmãos mortos. Enquanto esperavam, o sangue dos mortos correu sobre eles. A areia grudou nas suas peles como um manto, e os mudou. Os ungiu. Quando o inimigo se aproximou, os 14 que restavam surgiram da areia do deserto. Eles eram caçadores que não podiam ser vistos. Por lados, os seus inimigos não puderam se defender. Quando os homens ficaram sem nuição, usaram as facas. E quando as facas ficaram cegas, usaram as mãos. Quando o pó e a areia baixaram, apenas um inimigo havia sobrevivido. Ele foi encontrado no deserto, vagando, errante e traumatizado. Ele avisou os demais de uma força tão ameaçadora e invencível que só poderia ser dita sobrenatural. Ele o chamou de Ghosts. Gostei do nome, mano. É, geralmente isso aqui é como se fosse um tutorial, né? A versão do PS3 está bem decente, cara. Sinceramente. Só que tem um blur muito forte, né, mano? Um filtro blur. O filtro blur serve para poder quebrar as linhas serriadas, né? Nossa, esse blur ali... causa uma certa tontura, né, mano? Opa! Um tremor ali. Haha, isso costumava assustar sua mãe pra caramba. É, esse filtro blur se dá um blur aqui. Vou dar uma ajustada aqui. Não, acho que não tem a ver isso, não. Não, é do filtro mesmo. Bem, esse filtro me incomoda um pouco, galera. Mas, vamos lá. O vento está ficando forte. Vai! Vamos pra casa. Engraçado que a vegetação... Eu estou tendo a primeira impressão do jogo, entendeu, galera? Então... Vai! Vai, mano. Eu tenho que... Vai! Vamos pra casa. Garantir que nada está quebrado. Que foi, pai? Onde é o Odin? Pra casa, garoto! Agora! Não é um terremoto! O que é que você está falando? Vocês foram pra casa e fiquem lá. Eu vou pegar a caminhonete. Mas, pai... Obedece! Vamos, Logan! O que diabos está acontecendo? Por aqui, Logan! Suba! Estou tentando, porra! Entra! Porra, ele não fica ali na casa, não. Mas, que merda! O pai estava falando. O que é Odin? Sou vulcão, né? Vamos! Vamos! Não vamos morrer aqui! Vamos! Me ferrou! Ok. Três, dois, um... Empurre! Controle Odin, a arma orbital está com um ping bem sucedido. Entendido, especialista Mosley. Analisando o sinal de disparo. Ei, Baker! A nossa carona. Vamos entrar. Perlute! Aqui é Controle Odin. Controle Odin, estamos voltando para instruir a nova equipe. Entendido. Estamos preparando a Eclusa C. A nave está na sequência final de acoplagem. Perlute, dez metros. Com a linha entre, no espaço. Cinco metros, Perlute. Dois metros. Para a rotação Delta, Perlute. Especialista Mosley. Eclusa C, pronta para a chegada. Capturando. Rádio na espera. Está o vidê do cara, mano. Pressurizando a Eclusa. Estou muito ansiosa para ir para casa. Faz o quê? Três meses? Perlute, temos uma coragem. E você estacionou. Pelas manobras. Olha os trajes, maneiro. Olha os trajes, maneiro. Bem feito, não é? Tô com pressa, não é? Tô com pressa, não é? Caramba! Din, estamos sendo atacados! Pode acelerar. Cuidado! Atirei! Não! Houston, sou da federação. Esquembraram a trégua. Controle Odin. Odin está acionando o modo de ataque. Não é uma simulação. Não podemos deixar que assumam o controle de Odin. Controle Odin. Já trouxeram o controle? Joutelior! Vem, Kirtu, me cuidado. Tem mais deles. Munição 1 Odin, carregando. Caralho, arma na moral. Alvo Los Angeles, travado. Alvo Los Angeles? San Diego, travado. Phoenix, travado. Alvo Houston, travado. Alvo Miami, travado. Caralho, tem Miami. Portes estimadas em... Ah, não! O Jim está disparando! Estão arregando mais alto as munições 2, 3 e 4. Houston, o que fazemos? Controle Odin. Não temos escolha. Vamos derrubar a estação. Sinto muito, Muto. Entendido, Houston. Baker, precisamos andar! 10 segundos. Tripulação, dirijam-se a um local seguro. Armazenamento reforçado. Siga-me. 3, 2, 1... Controle Odin. Controle Odin. Na escuta. Houston, aqui é Mosley. Baker e eu estamos vivos. Caralho. Entendido, Mosley. Trava das munições 3 e 4 foram abortadas. Mas a munição 2 ainda está em sequência. Mira travada. São Francisco... É que carrega essa porra. Cadrado. São Francisco, Washington, DT. Não terminamos, Baker. Vamos para Odin e vamos derrubá-lo. Não acho que vamos voltar, Baker. Atlas, quantos graus foram do eixo para a desestabilização? 23 graus sentido bordo ocupa. Mas os sistemas de controle não respondem. 23 graus. Vamos jogar essa banheira no mar. Ajuda a abrir essa coisa. Esconda os ouvidos, professor. Acenda esses tubos de combustível. Você ouviu, Baker? Fogo! A mulher morreu, velho. Isso é o suficiente para fazer cair na atmosfera. Especialista Mosley. Tira. Perdemos contato com a circulação do controle Odin. Repito. Perda de sinal com o controle Odin. Um, três, dois, um, força! O pai disse que ia pegar a caminhonete. Temos que encontrá-lo. Através, rápido! Quase. Você então? Continuem correndo. Vamos conseguir sair dessa. Por aquela casa. Vem pra cá, Logan! Continuem correndo! Nossa! Cuidado! Brutal, mano! Loga! 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 Hesh! Loga! Vocês estão bem? Vai! Estamos bem! Entrem no caminhão, rapaz! Vamos, Loga! Leve ele pro caminhão! Leve ele agora! Agora! Precisamos sair daqui! Você vai ficar bem, filho! Aguente, hein! Porra, a destruição, mano! Ah, mas está querendo enterro, mano! É isso aí. Galerinha, isso aí foi o prólogo do jogo, beleza? A gestão da federação ao poder começou há anos. Quando os desertos de grande produção de energia foram destruídos, as grandes potências do mundo, que dependiam deles, caíram, e a federação começou a se erguer. Conduzida por um líder militar agressivo, a federação devorou uma nação atrás da outra, e aí foi para o norte, sem piedade. Depois de voltar Odin contra nós, a federação ficou às portas dos Estados Unidos, pronta para o abate. E aqui, um pouco além das crateras da terra de ninguém, nos encontramos em uma guerra contra um inimigo mais poderoso. Fim aqui, o que vai acontecer esmeralda? Onde está? O que vai acontecer? OTRANAUN FIM aqui, Bruno. O que vai acontecer? O que vai acontecer com o seu veneno? O que vai acontecer com o seu veneno? Fim aqui. Desculpa por não ter acordado Achei que você precisava de um descanso Calma, garoto Carina, eu vou fechando por aqui, beleza? Pra não ficar um vídeo muito longo Mas eu vou continuando detonando Então acompanha a playlist se você perdeu o episódio Vai lá e reveja o episódio que você perdeu Veja o episódio que você perdeu, né? Beleza? Deixa o like aí Tamo junto, até o próximo vídeo Vou ali e já volto